Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma edição do Blink com direito a... Pum! Cavadinha do Roger Guedes, hein? Que pintura! E o Remagico Augusto, que assistência também! Clima de guerra, vai ter esse crânio ou não, né? Coincidência ou não, né? E você já tá no carnaval aí, né? Curtindo a festa da carne, né? Seus loucos por rapidinha. Vocês são uns puta xarope, meu. Calma, tudo tem sua hora. Tem hora do trabalho, tem hora do carnaval, né? E é isso, mande suas dúvidas, suas perguntas sobre o céu, a terra, a água e o ar. O que mais você quiser aí. Uma especialidade nossa aqui é as cavadinhas do Roger Guedes, né? Mas a gente, né? As cavadinhas do Roger... Vamos lá. Aniversário da minha esposa, Maria Gabi. Um beijo pra você, um beijo pra minha sogra que faz aniversário hoje, minha esposa amanhã. E é isso aí. Um, dois, três e já. Tiago, falar da Oi BR, pelo amor de Deus. Puta, cara, vende. Pelo amor de Deus, tá desesperado, tá desenquadrado. Você tá com posição maior do que você deveria. Tem nada a ver com a Oi em si, né? Que eu acho uma ação arriscada, com uma dívida pesada, mas essa Vital, eu acho que vai ser uma das grandes blue chips em bolsa. Pode dar alegria. Cuidado, porém. Tem risco e tô vendo que você já tá... Quando começa a ficar desesperado é porque tem... O George Soros, né? Falava isso. O filho dele confidencia isso. How George Soros does what he does. Flávia Simbalista, procure esse artigo. O Soros, ele vendia as ações quando tinha dor nas costas. Bateu o desespero, vende. Você tem que estar confortável com a sua posição. Franco, Franco. Rotina de treino, três ou quatro dias por semana? Porra, cara, eu treino todo dia, né? Rotina é rotina, né? Rotina é diária, né? Pra mim, eu sou uma pessoa que... Eu gosto de 100 coisas na minha vida. E entre elas é fazer academia. Na verdade, é necessário pra mim, pra eu tirar um pouco da minha perturbação mental. Arthur, nesses últimos anos de Empíricos, quem foi a pessoa mais legal que você conheceu? Putz, você deve estar imaginando, assim, né? As pessoas mais legais, eu acho que são os meus amigos de infância, né? Mas meus sócios também são pessoas muito legais. Tenho muito orgulho deles. Meus filhos. Minha esposa, né? Feito o desclojo pra poder dormir na cama, né? Pô, eu tive o privilégio de conhecer pessoas absolutamente fantásticas, né? Putz, conheci Nassim Taleb, Daniel Kahneman, Richard Taylor, Fernando Henrique Cardoso. Putz, cara, foram uns caras, assim, Howard Marks, né? André Esteves, grandes figuras que puderam de algum... Daniel Golda, né? Pessoas que puderam de alguma... Marcos Troirro, caras que... José Galó, Salim Matar. Putz, um monte de gente bacana e legal que a vida, felizmente, me pôde colocar na rota aí. Fernando, o que acha de Suzano? Compraria mais nesses níveis? Compraria nesses níveis? Cara, eu gosto de Suzano, mas Suzano é muito proxy do dólar, né? Celulose tá num bom momento, a empresa é incrível, né? O low cost producer, desalavancado. Gosto de empresa de commodity assim, mas esse dólar eu acho que vem mais pra baixo. E as celulosecas, até excessivamente com essa peixa, mas elas estão muito associadas a uma dinâmica do dólar. Então como eu tô meio achando que o realzão vai bem contra o dólar, eu não estaria em Suzano neste momento. Mas eu gosto da empresa, não acho ruim não. É long and short Brasil versus Estados Unidos? Cara, eu até gosto de Brasil, eu até gosto assim, filosoficamente desse seu trade. Mas eu acho never bet against America, né? É difícil você apostar contra os Estados Unidos. É um negócio que você tem mais ou menos convicção de que no longo prazo da dólar mais oito, você vai shortear esse cara, tem que ter muito, né? Eu sou o contrário, né? Eu converjo pros fundamentos, né? Não gosto dessa coisa assim, ah, puxeta, não sei o quê, o short squeeze, vai dar... Não é assim que eu penso, eu acho que as coisas convergem pro fundamento. E o fundamento americano é bom. Então eu não gosto de shortear Estados Unidos, não. Alexandre, vale a pena investir em dividendos com a Selic a dois dígitos? Cara, caso a caso, né? Você tá misturando as coisas aqui. Primeiro que Selic é ganho patrimonial, né? Dividendo é renda. O que você quer da sua vida? Você quer um pinga-pinga na sua vida? E às vezes é assim, o dividendo é oito, mas o ganho de capital é quinze. Vale a pena, tem que olhar caso a caso. Pô, Petrobras, vale, direcional. Caras que vão pagar um dividendaço e ainda podem subir bastante o preço da ação. Tem que ser seletivo. Lessa Neto, NFTs, é o fim definitivo dos álbuns de figurinha? Pô, tomara que não, né, meu? Acho que era muito simbólico ali. Eu até 94, eu adorava os álbuns de figurinha. Aí meu pai, né? Mão de vaca, Sovina, foi lá na... Acho que era Abril, né? Que vendia, ó, já resolvi pra você. Trouxe aqui, assim, pô, acabou a graça, né? O tesão é você ir lá. Puta, e essa aqui? Tá, puta, repetida. Essa banca é uma merda, vou na outra e tal. Então não, né? Acho que, puta, espero que o mundo real ainda exista, né? Mas acho que as NFTs são algo bacana, né? São uma... Dava pra fazer bastante coisa muito legal com NFT. Mas também sendo seletivo, não é qualquer coisa, não é qualquer maluquice, né? Tem nego já achando que o metaverso agora é tudo também. É legal, tem que ter, mas tem que olhar, tem que ver. Daniela, o que você acha de Cielo? A empresa tá vendendo sua participação na Merchan. Voou, né, nessa sexta-feira, subindo 13 quando eu entrei aqui pra gravar. Eu acho uma empresa complicada, né? Controlador complicado, empresa complicada, decreasing earnings, mas muito barata em Bolsa. Eu acho que o Bradesco quer fechar o capital disso, quem não quer o Banco do Brasil. Acho que faz sentido fechar o capital e aí você tem ali 30, 40% pra pegar. É o que deveria ser feito, assim como o Itaú fez com a rede, né? Então eu acho que nessa abordagem vale a pena comprar Cielo, mas só sob essa ótica também. É por isso que eu tenho uma posiçãozinha michuruquinha, assim, que felizmente esse ano tá dando dinheiro. Tá bom, Daniela? Então, assim, encerramos, né, com direito a cavadinha do Roger Guedes, né, piadinhas que continuam, né, certas coisas. Às vezes, né, às vezes você fala assim, nunca é demais. Mas às vezes um nunca é nunca mesmo. Nunca serão campeões mundiais, né? Então, um grande abraço a todos vocês. Até semana que vem.